Mais uma análise do Conselho Sindical, que dessa live está em parceria com a Associação José Martí e com o Fórum da Cidadania. Hoje nós estaremos lançando o livro do... Por live, estamos lançando por live o livro do Dr. Rodrigues... Luiz Rodrigues Corfo, no título do livro é Santos em Trânsito, o Sindicalismo Aguerrido. Para iniciar a nossa live, nesse exato momento, vou passar a voz para o Nilson Franco, que é o nosso coordenador do Conselho Sindical. Só quero ressaltar que o nosso companheiro Flávio Amoreira ficará responsável pela apresentação do Carlos Conde e do Dr. Luiz Rodrigues Corfo. Nilson, por favor, pequenas considerações. Boa noite a todos os espectadores das nossas lives. Nós temos feito várias lives onde temos trazido temas importantes no mundo do trabalho e nesta noite. Também estou aqui ansioso para que possamos ouvir o Dr. Luiz Rodrigues Corfo, um homem que teve uma luta muito grande do movimento sindical, e ele vai falar muito a respeito do seu livro. Então é isso, acho que todos aqui estão ansiosos para ouvir as falas, e entrarmos no assunto principal, que é justamente o lançamento deste livro Santos em Transe, o Sindicalismo Aguerrido. Vou passar aqui então já para os demais participantes, para que nós possamos dar o prosseguimento natural da live. Clínio, você pode continuar, tá bom? Não sei se estamos tendo algum problema com o Plínio. Plínio, você está na... Você está em transmissão, aí você está com problemas de transmissão? Clínio? Cavalcante, você quer falar alguma coisa? Sim. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite para participar dessa live. Estou extremamente interessado e curioso sobre o tema e o livro, com boas expectativas, até porque realmente entendo que não só Santos está em transe, mas o próprio Sindicalismo está em transe, e Aguerrido realmente agora precisa ser cada vez mais aguerrido, já de uns anos para cá. Então, agradeço mais uma vez, estou realmente extremamente curioso e é a sua. Obrigado. E, desculpe, sou cavaltante da presidente, e eu também acabei esquecendo de me apresentar. Eu também acabei esquecendo de me apresentar. Meu nome é Nilson, estou diretor jurídico do Sintraporte, e estamos juntos na coordenação do Conselho Sindical da Baixa da Santista. Plínio, você já está postos aí para dar o prosseguimento da live? Eu acho que o Plínio está com problemas técnicos. Eu vou passar... Vou passar para o Aníbal agora. Aníbal, por favor, se apresente. Eu sou Aníbal Ortega, sou presidente da Associação Cultural José Martins, de Solidariedade à Cuba. Militei no partido naquela época gloriosa. Aprendi muito, e me serve até hoje na vida. Muito ensinamento do corpo. Isso depois, durante a live, a gente vai poder falar alguma coisa a mais. Então, muito feliz com o livro, que não é só sindicalismo, mas também elogio à nossa cidade, os nossos canais, os nossos jardins. É um livro que só o coro podia ter escrito. Ninguém mais podia escrever esse livro. Só ele. Então, vamos ao caso. Vai, Plínio. Flávio, agora eu deixo para você. O apoio é apresentando os nossos convidados aí, por favor. Liga o microfone, Flávio. Fone, Flávio. Está sem microfone. Perdão, desculpe. Voltou. Meu nome é Flávio Viegas Amoreira, sou crítico literário, escritor, mas, essencialmente, um poeta engajado. Eu fui sondado para esse grande movimento de engajamento das leads sindicais, pelo Plínio e pelos companheiros do José Marquis, e fiquei sabendo, através do querido Plínio, da reedição deste fórum de debates. Eu tenho 57 anos, mas, como historiador, conheço bem a força do Fórum Sindical do Debate, que, aliás, é um dos temas, dos muitos temas, deste brilhante livro do Luiz Corpo. E o Plínio me procurou também para que eu sugerisse alguns nomes que fizessem a convergência entre sindicalismo, trabalho e literatura. Eu sei que o escopo do fórum é muito maior do que isso. Nós estamos vivendo momentos trans, transmodernos, no mundo em transe, de precarização do trabalho, de horror econômico e descartabilidade do ser humano. De maneira que essa questão do trabalho é uma questão que me envolve muito através do sentido literário, do sentido filosófico. E eu sugeri, como presente para nós todos, aqui da região, do litoral, e, quando nós falamos de sindicalismo santista, nós falamos de sindicalismo brasileiro, eu sugeri um presente que era o lançamento deste livro brilhante, Santos em Transe, Sindicalismo Aguerrido, Lembranças de Seis Greves Gerais, 1960 e 1961, Luiz Rodrigues Corpo. E esse lançamento veio como, repito, uma benção para essa proposta do Plínio, dos companheiros, linkando a história de Santos, a história do sindicalismo e uma figura que, para mim, é mítica, icônica. Eu cresci ouvindo sobre a resistência à ditadura no seu primeiro momento, lá em 1964, e a figura do doutor Corvo, para mim, sinceramente, foi fundamental na admiração que eu tenho pela minha terra em termos de resistência libertária, desde sempre. E hoje é um dia muito importante, quero registrar 13 de dezembro de 1968, um dia terrível para o Brasil, mas especialmente também para a nossa terra de resistência. E o 13 de dezembro de 1968 também faz parte do contexto do livro, porque vai muito além de 60, 61. Nós vamos conversar também sobre isso. O livro do doutor Corvo é a trajetória de um personagem que nasce no começo dos anos 40, passa por Santos do pós-guerra, entra na Santos do sindicalismo vibrante nos tempos do suicídio de Getúlio, no Brasil desenvolvimentista de Juscelino, e depois tem como momento alto essas greves de 60, 61, que vão desembocar também na grande resistência, na tentativa de resistência ao golpe de 64. Muito bem. Dito isso, quero fazer uma homenagem muito importante, pessoal e coletiva, a um grande guerreiro falecido no sábado, um homem de resistência também, um socialista, um humanista genuíno, o doutor Sérgio Sérgio da Cunha. E agora, sendo mais objetivo, eu apresento o primeiro convidado, além dos convidados já elencados, o Carlos Conde, que é um dos decanos do jornalismo brasileiro, um apaixonado pela história da nossa cidade, pela história política, pela história social, pela história artística desta cidade, que já foi a Moscou, a Barcelona brasileira, a Santos dos Subterrâneos da Liberdade de Jorge Amado, o Carlos Conde foi companheiro do doutor Corvo, lá no final dos anos 50, no começo dos anos 60, no Diário de Santos, o Carlos Conde foi jornalista da Última Hora, do glorioso Samuel Weiner, o Carlos Conde participou de um momento importante de jornal à tribuna, lá nos anos 60, com Juarez Bahia, foi jornalista do Estado de São Paulo, de veículos nacionais, com importante atuação também em jornalismo internacional, mas o mais importante, o Carlos Conde é uma figura humana extraordinária, como humanista, e foi, mais recentemente, de novo, editor-chefe do jornal A Tribuna de Santos. E mais do que ninguém conhece a história do Brasil nos últimos 50 anos, e especialmente da nossa cidade e região. E o doutor Corvo, esta figura que eu aprendi a admirar e tive a sorte de conhecer, e de ser agora como amigo, eu vou ler de maneira mais burocrática os dados biográficos do seu livro. Santos, em Trânsito. Luiz Rodrigues Corvo, nasceu em Santos, Estado de São Paulo, a 19 de maio de 1941, filho de José Luiz Rodrigues Corvo e Maria da Encarnação Corvo, casou-se com Cleide Aparecida de Oliveira e Corvo, mãe de seus cinco filhos, Leonardo, Alexandra, Roberta, Fernanda e Patrícia, tem 11 netos. Cursou o ensino primário, três primeiros anos, na Associação Instrutiva José Bonifácio. Concluiu o curso primário e todo o curso ginasial, hoje ensino fundamental, no Colégio Santista. Frequentou o curso clássico, hoje ensino médio, no Instituto de Educação Canadá. Faço registro, o meu querido Colégio Canadá. Cursou a Faculdade Católica de Direito de Santos, a antiga Casa Amarela, onde se bacharelou em Ciências Jurídicas e Sociais, de 1966. Admitido na sessão de São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, exerceu a advogacia em Santos, em 67 a 68, e em São Paulo, capital, de 69 até 2021. Exerceu também o jornalismo, tendo trabalhado no jornal O Diário de Santos, Última Hora, Sucursal Santista, no Estado de São Paulo. Eleito vereador à Câmara Municipal de Santos, no pleito de 14 de outubro de 1973, pela legenda do então Partido Republicano, sufragado por 1.734 eleitores, sendo o mais votado na cidade de Santos, a área urbana do município. Considerados os votos do então Distrito de Bertioga, e com em segundo lugar. Há dois votos do primeiro colocado. Teve o mandato, brutalmente cassado pela Câmara Municipal de Santos, no dia 6 de abril de 64, portanto, sete dias depois do golpe, logo após o golpe de Estado. A cassação foi retificada e ratificada pela mesma edilidade no dia 16 de junho de 64. Tais atos do Legislativo Santista foram anulados pelo Poder Judiciário, mas validados após a edição do Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 65, quando teve também os seus direitos políticos suspensos por 10 anos. Em sessão solene da Câmara Municipal, realizada em 14 de nove de 2004, recebeu uma placa de honra como desagravo por sua cassação em outra solenidade da mesma edilidade. Em outra sessão solene da mesma edilidade. Isso foi proposta do nosso inesquecível Uriel Villasboas, falecido há pouco tempo. Reunida em 1º de abril de 2014, portanto, 50 anos depois do golpe. Teve simbolicamente devolvido o mandato que lhe fora passado 50 anos atrás. mora em São Paulo, capital, desde novembro de 1969. Contava de 79 anos de idade quando escreveu este, que é seu primeiro livro. Eu quero ressaltar que o doutor Corvo é, além de ser um dos últimos personagens, felizmente vivos, e por muito tempo estará conosco, da resistência ao golpe de 64 entre os cassados, na primeira hora do golpe. E também lembrar, como poderia deixar de ser, foi colega do nosso amigo Carlos Conde, como ele e o Conde são decanos do jornalismo brasileiro e o doutor Corvo é o decano do jornalismo sindical. Portanto, é alguém que está aí envolvido visceralmente com as lides sindicais há mais de 60 anos. Já falei muito e quando me estenderam com a minha prolixidade me chamem a atenção. Doutor Conde e Carlos Conde. Muito obrigado. O Corvo vai falar inicialmente? Como será? Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo. Eu estou à disposição. Conde, Conde, por favor, faça o teu pronunciamento e a gente deixa para o final a fala do doutor Corvo. Por favor. Perfeito. Bom, primeiro o querido amigo Flávio mencionou o dia de hoje, dia 13 de dezembro e eu não posso deixar de fazer uma menção a esse dia no ano de 1968. Nesse ano, o grande jornalista Juarez Bahia era o editor-chefe do jornal A Tribuna. Ele tinha assumido dois anos antes, em 1966, para substituir outro grande jornalista, Geraldo Ferraz. Naquele momento, o poderoso Grupo Folha do Otávio Frias e do nosso conterrâneo santista, o Carlos Caldeira Filho, estavam lançando o jornal Cidade de Santos. e como esse jornal provinha, era mais um filhote do poderoso Grupo Folha, é claro que a tribuna, a família Santini, ainda ficou preocupada. Jusfredo Santini era o patriarca da família na época, seu filho Roberto Mário Santini era o gerente do jornal. O Jusfredo Santini era o diretor-presidente. O Juarez tinha dois editores do Egito Pilo, dois assistentes. Oswaldo Rodrigues Martins Filho, querido Oswaldinho, querido e saudoso Oswaldinho, que mais tarde foi secretário de comunicação do governador Mário Cova, e eu. O Oswaldo, pelas suas funções, saia ali, entrava de manhã e saia por volta das 16 horas. Então, entravamos nós, Jusfredo Bahia e Eia. O Jusfredo estava muito entusiasmado, estava realizando uma grande reforma visual de conteúdo no jornal Atribuna, um jornal conservador e que estava num momento visual de conteúdo bastante conservador. O Juarez dizia com muita alegria que nós estávamos fazendo uma grande revolução no jornal Atribuna, e era verdade. Ele aproveitou os jornalistas veteranos que já estavam lá no jornal e trouxe como novos jornalistas vários dos seus alunos do jornal Atribuna. Um deles transformou-se na primeira melhor, primeira mulher, na vida centenária de Atribuna, foi a primeira mulher transformada em editora certo. A querida amiga Miriam Guedes nos desejamos. Ela foi um dos alunos, uma das alunas convidada por Bahia para fazer parte do nosso corpo de redação. Nós estávamos emprontando, então, a diagramação, que é uma, para os leis, uma forma mais organizada de colocar as matérias nas páginas. Antes, era a paginação, que era uma forma mais caótica de colocar essas matérias e, claro, que o pessoal das oficinas, os gráficos, reagiram com certa resistência a essa mudança, porque eles tinham perdido, falando, muito sinceramente, um pouco de poder. Então, o Bahia e eu, depois do fechamento, o fechamento da redação era a meia-noite. Nós íamos à oficina e ver como é que estavam sendo conduzidas as coisas, como as matérias estavam sendo colocadas nas páginas, se o diagrama, ou seja, aquela página pequenininha, aquela página minúscula, onde estavam as matérias desenhadas, se isso estava sendo obedecido. Voltamos à sala de Juarez, ali por volta de 1, 1, 15 da madrugada, e quando me rompe na sala B. e aí conversávamos sempre por uns 15, 20 minutos a respeito do jornal que tínhamos feito e do jornal do dia seguinte, que o Jardim já desistiu e iria preparar comandando aquele período do início da manhã até 16 horas, como eu falei. Quando entram, entra ali um pequeno troféu de bárbaros, vamos chamar assim, três militares, um major, um sargento e um saudável nos convidando para comparecer, convidando, entre aspas, logicamente, ao segundo batalhão, segundo BC, segundo batalhão de caçadores, que hoje se chama Segundo Bíblia, ali naquela avenida que liga a entrada da área de Santos, a zona aroeste a São Vicente. A linha 1 para os mais antigos, a linha do Bão de 1. Então, eles nos convidavam para ir ao segundo batalhão de caçadores, porque eles queriam conversar com ele. O Bahia, sempre muito calmo, muito tranquilo, perguntou se ele poderia ir dirigindo o próprio carro. Os militares tinham vindo no Egito. Então, dois deles foram, voltaram ao Quarta no Egito, Juarez e eu fomos no carro de Juarez. Juarez calmamente dirigindo o carro, um Volkswagen azul. Na frente, o sargento ao lado dele e eu na parte de trás do carro. Eles não disseram para onde nos levariam, mas logo nós percebemos que isso iria no mínimo para o seguindo batalhão do caçador. Isso assim aconteceu. Lá já encontramos algumas figuras, um vereador de Cubatão, o João do Bandelembro, Oswaldo Justo, Francisco Prado de Oliveira Ribeiro, que faleceu há pouco tempo. Essas são as figuras que eu me lembro. Havia belícias numa sala ampla e ali já dormimos, fizemos alguns exercícios. Eu lembro que o Chico Prado nos disse, disse a todos, eram umas dez pessoas mais ou menos, que nós deveríamos fazer exercícios físicos nos próximos dias, durante o tempo e ficaríamos ali para manter o moral elevado. Assim foi feito, alguns de nós, eu lembro que ia fazer o Chico Prado, fizemos alguns exercícios físicos e aí fomos durmos. No dia seguinte, um coronel, que era o comandante do corte, do cartel, começou a ouvir os presos, os presos que puderam. Eu lembro que, no meu caso, por exemplo, eles me perguntaram se era verdade que o João Aéz Bahia estava alimentando uma célula comunista no jornal brasileiro. Coisa de esquerda. Depois me perguntaram se o Esmeraldo Tartino era comunista. Eu disse que não, o Esmeraldo Tartino era uma segura de esquerda, como nós, o Jair Bahia e eu também. O Esmeraldo era uma segura de esquerda, mas não era o comunista, não pertencia quase o Partido de Comunicação. Era, na melhor das hipóteses, talvez, um socialista moderado. E depois me perguntaram por que eu frequentava tanto a livraria do Gerson Martins. Gerson Martins, grande, saudável mesmo, falecido há pouco, em uma livraria. nós éramos grandes amigos. Essa livraria ficava quase que franca porque o saldo jornal da hora. Aquela pequena rua do Vasconcelos Savares, que vai da praça Rui Barbosa até Rua Amador do É. Aí eu disse que eu expliquei os motivos pelos pais e eu ia tanto na livraria do José do Amador. Primeiro porque éramos grandes amigos e aproveitávamos ali alguns períodos de folga na livraria que ia no jornal a última hora para tomarmos um papazinho, bater no jantar. Segundo porque eu sempre gostei muito de livros e o Gerson tinha livros magníficos lá na livraria dele. E terceiro porque era a única livraria de Santos, eu iniciando na carreira, ganhando pouco, em que a única livraria que me proporcionava o prazer e a facilidade de dividir o pagamento em prestação. Bom, nós ficamos lá uns três ou quatro dias, nunca se sabia o que poderia acontecer porque, como vocês sabem, o ato mínimo 5 daquela noite de 13 de dezembro de 1968 foi um endurecimento da ditadura, uma espécie de golpe dentro do golpe. foi uma vitória interna na ditadura da linha dura contra os outros movimentos que visejavam ali na ditadura. Então, eu queria contar esse episódio para lembrar um pouco o que aconteceu. Também contar a vocês que com muito prazer, com muita honra, eu estou realizando pesquisas para escrever a biografia do Júlio Bairro. É um grande jornalista, um mundo extraordinário, muito sério, muito importante, com grande liderança, sim, mas com grande liderança na sua categoria profissional. Tanto aqui, como em São Paulo, e depois no Rio de Janeiro, onde trabalhei. queria falar um pouquinho da minha relação com o Corvo. Primeiro, eu queria agradecer e convite para esta live e contar a vocês que o Corvo e eu somos amigos há 60 anos, 40 dos quais no século XX e 20 outros anos no século XXI. Nós nos conhecemos no Jornal Diário. Esse jornal foi fundado, foi criado ali pela classe cafeira de Samba e depois adquirido pelo Assis do Briante, como todos nós sabemos, tinha uma grande rede de jornais, de emissoras de rádio, tinha cinco revistas e uma agência de notícias a meio de jornal e depois inaugurou a primeira emissora de televisão no Brasil, a Tupi de São Paulo, depois a Tupi do Rio de Janeiro, que assim foi aumentando o seu patrimônio e o seu poder. Ele tinha um poder superior para a família Marinho. Você pode imaginar o que é o poder da Rede Globo naquela época do Assis Chateaubriand, Chateau, o rei do Brasil, como diz o Fernando Morano, uma brilhante biografia. O Chateau, o rei do Brasil, era realmente o rei do Brasil. E quando perguntaram a ele uma vez por que ele não se candidatava, não se interessava em ser presidente do país, ele respondia que os presidentes vinham à sala dele, quase de joelhos, para cortejar. Então, por isso, não precisava ser presidente. Como disse muito bem o Fernando Morano, ele era mais presidente, ele era o rei do Brasil. Então, nós tivemos esse conhecimento inicial no diário, onde ele era repórter esportivo e o Corvo era repórter sindical. acumulando também com a cefia da reportagem. Desde ali, ficamos amigos e mantemos essa amizade que, para mim, é muito honrosa. Eu tive o prazer de participar durante um bom tempo da pesquisa que ajudou o Corvo a escrever esse livro. Eu tive que interromper essa pesquisa quando o Jornal Tribuna, mais recentemente, me convidou para ser o editor-chef. E aí, o Corvo, eu não me lembro do nome da pessoa, mas, certamente, o Corvo vai mencioná-la e exaltá-la. Houve a sequência, a continuidade da pesquisa pelo Mamont, uma jornalista, que desempenhou de forma muito brilhante o seu papel de pesquisa. Enfim, depois o Corvo me deu o prazer e a hora de ler o livro, de fazer algumas pequenas, modestas observações e o livro está ali, um livro brilhante. Eu chamo o Corvo de Mestre Corvo. Um dia ele me perguntou por que eu faço isso, mas temos tanta amizade e tanta intimidade que poderíamos nos chamar na segunda pessoa de Pina, coisa que herdamos dos imigrantes portugueses. E eu disse, eu expliquei ele uma coisa, eu falei que ele era e é uma dessas pessoas e que são sempre muito brilhantes em todas as coisas a se deviver. Eu já sabia acompanhar isso mesmo, porque o Corvo era um brilhante jornalista. Depois, descobri que o Corvo era um brilhante advogado. E agora estou descobrindo o meu primeiro livro e no segundo que ele me deu para ler, um livro de artigos, de crônicas, de ediciós, e de memória de muitas coisas que ele viveu na diva, agora eu descobri que o Corvo também é um brilhante escritor. porque ele teve a ideia genial de não apenas resgatar uma parte importante da vida sindical de São, que foi aquele período das greves verais, como ele mesclou isso com uma ficção, com figuras de ficção, porque em princípio o livro que fazia o resgate dessa era sindical que interessaria apenas aos que acompanham, aos que gostam, aos que cativam esse sindicalismo ou aqueles que de uma forma ou outra admiram a vida sindical, a vida dos trabalhadores, dos cofres, trabalhadores do Brasil. Então, o livro do Corvo se lê como um romance. Estou encantado com ele, filiste a ele que ele havia conseguido fazer essa mágica de colocar ficção, de colocar literatura num livro que, em princípio, seria um livro de resgate de um dos momentos culminantes da gloriosa e resistente vida sindical de Santos e da Baixada Santíssima. Enfim, essas são algumas observações que eu poderia fazer se for me dada a oportunidade de poder voltar e eventualmente fazer uma outra pergunta. muito obrigado pela atenção de também. Mestre Corvo, está com o senhor a fala nesse exato momento. Por favor. Ok. É um momento muito agradável, muito mais agradável do que há 53 anos atrás, quando mais ou menos nesse horário eu estava sendo conduzido para o mesmo segundo batalhão de caçadores por uma patrulha do exército. Mas, enfim, coisas do... coisas da vida, da vida política. Eu queria, primeiro, agradecer as palavras gentis e um tanto quanto exageradas, tanto do Carlos Conde como do Aníbal e do Flávio. E apenas registrar que eu sou portador talvez de uma... de duas condecorações que são, creio que, únicas. A primeira era de ter sido o primeiro caçado do golpe de 64. Eu fui caçado no dia 6 de abril, três dias antes do ato, do primeiro ato institucional, que não tinha número. Era apenas um ato institucional que foi baixado no dia 9 de abril, quando eles começaram a caçar meio mundo. E o segundo é porque eu fui, também tenho o privilégio de ter sido caçado três vezes, duas pela Câmara e outra pelo Costa e Silva. De um modo que são duas condecorações que me fazem muito bem. Mas agora vou tentar resumir o máximo que puder a questão do livro, começando por dizer os motivos que me levaram basicamente a ter essa ideia de escrever o livro. O primeiro e mais relevante motivo é que é importantíssimo ter o registro histórico dessas seis greves gerais que se ocorreram aqui no Brasil, em Santos e na Baixada Santista, no período de 1960 a 1964. Não apenas por sua grandiosidade, elas chegaram a paralisar 50, 55 mil trabalhadores, reuniram em torno delas movimentos que no momento do fechamento do Fórum de Fórum de Fórum de Debates ele tinha confiliado 65 entidades entre sindicatos, entre entidades sindicais, associações de classe, associações de aposentados, associações de empregados domésticos, etc. Estamos falando de 1964. Isso tem uma importância histórica fundamental para o movimento operário brasileiro e para o movimento sindical. E, no meu ponto de vista, não poderia ficar perdida em simples reportagens de jornais que vão sendo esquecidas ao longo do tempo e até dificultam a pesquisa. A ideia era realmente registrar esses acontecimentos foram muito importantes num único documento, num único livro que pudesse auxiliar no futuro os historiadores a registrar o que se passou aqui. Porque, atualmente, nós vivemos um mundo muito imediatista em que a história não tem mais do que 50 anos. Uma coisa com mais de 50 anos começa a ficar esquecida. Então, eu cheguei à conclusão de que o livro seria o melhor caminho para reunir essas experiências todas da classe operária de Santos. E, para isso, contei com a ajuda de dois jornalistas, o Carlos Conde, que fez a parte substancial da pesquisa, e também uma outra jornalista de Santos, Cláudia Fonseca, que começou fazendo a pesquisa para aquela que a primeira homenagem que a Câmara me prestou em 2004. E foi exatamente nessa época de 2004, com base nessa primeira pesquisa, que eu tive a ideia de escrever o livro. Só que o dia a dia da vida nunca deixava tempo suficiente para esse trabalho. quando surgiu a pandemia, encontrei finalmente o tempo para, em três meses, escrever esse registro histórico. E essas greves, não só pela sua grandiosidade e pela sua relevância no movimento sindical brasileiro, mas elas tinham um caráter importante porque revelavam não apenas solidariedade, como igualmente unidade, disciplina, e traziam os germes de um inconformismo com a estrutura legal então existente. E esse inconformismo se manifestava de maneira muito clara em dois fatos. A criação do Fórum Sindical de Debates e da União dos Sindicatos da Aula Marítima, que eram entidades com características de centrais sindicais, uma regional, outra setorial, que eram proibidas pela legislação da época. A consolidação do trabalho só permitia a organização sindical vertical, não permitia a organização sindical horizontal com centrais sindicais de qualquer natureza. E, em segundo lugar, porque esse inconformismo também se revelava não apenas na forma da estrutura da organização, como também principalmente no enfrentamento de algumas decisões da Justiça do Trabalho, claramente favoráveis era o patronato, como ocorreu com a primeira e a segunda greve gerais, que a gente vai tentar resumir um pouco mais adiante. Então, esta grandiosidade do movimento, a sua importância histórica para todo o movimento sindical brasileiro, é que me levou, foi o motor principal para escrever essa, digamos, essa verdadeira saga de seis greves gerais num período de pouco mais de quatro anos. Por outro lado, me mobilizou esse fato de eu ter tido uma vigência pessoal desses fatos. não só como jornalista, mas também como líder sindical, como líder estudantil e também como militante político. Então, foi o... Isso permitia acompanharam o movimento, o movimento grevista, por fora e por dentro. e essa foi a origem da maneira pela qual imaginei estruturar depois o livro quando já tinha os dados todos. E, por último, outra razão que me levou a escrever o livro foi uma dívida de gratidão com a cidade de Santos, com o seu povo e, particularmente, com os seus trabalhadores, que me honraram com o mandato de vereador quando eu tinha apenas 22 anos. Fui eleito não só o mais votado da cidade, como o mais jovem de todos os vereadores até hoje eleitos. e essa dívida de gratidão eu estou tentando resgatar com a publicação desse livro. Vou tentar resumir aqui o objetivo, o que é que contém o livro. Tudo começa em... O livro tem uma introdução porque era... Veja bem, esses fatos ocorreram há pouco, há 60 anos. Historicamente, é um tempo muito pequeno, mas são tão grandes as transformações ocorridas nesse período que era preciso esclarecer inicialmente que a moda, a maneira como a humanidade vivia nos anos 60, pouco, muito pouco, só a desigualdade social, muito pouco tem a ver com a maneira como a humanidade vive hoje. As transformações foram muito profundas provenientes não só da revolução dos costumes nos anos 60, 70, como também da revolução tecnológica e cibernética nos anos 80 e 90. Era preciso contextualizar esses fatos naquele ambiente histórico e no ambiente não só da maneira como se vivia, mas como o mundo estava dividido pela Guerra Fria e por tudo isso. Então, inicialmente, há uma introdução que nós chamamos de prelúdio em que se tenta contextualizar a situação do Brasil, do mundo, econômica, social, política, em que aqueles acontecimentos que são objeto do livro vão se desenrolar. a primeira parte apresenta o ambiente, quer dizer, o ambiente onde as greves vão se dar. Ela apresenta a cidade nos seus dois grandes lados, que é o lado do lazer, representado pelas praias, e o lado do trabalho, representado pelo porto. e apresenta também em alguns casos as personagens que vão se desenvolver. Apresenta o Fórum Sindical de Debates, apresenta o jornalista do Diário de Santos, que acompanha o movimento sindical, e apresenta um militante comunista, cuja presença é muito importante, porque era preciso demonstrar a importância e a força do Partido Comunista a época. Em 1960, ainda, Partido Comunista do Brasil, depois da parte de 1961 ou 1962, Partido Comunista Brasileiro, na força e a influência que ele tinha no movimento operário de Santos. E a coisa começa em 1956, quando cinco presidentes sindicatos, pequenos sindicatos, quase todos, pequenos sindicatos, fundam o Fórum Sindical de Debates. E a ideia era, por que se chamava a força Sindical de Debates? Exatamente porque não poderia aparecer uma central sindical. Então, era um fórum de debates, de assuntos de interesse dos trabalhadores. Esses cinco dirigentes sindicais eram três ligados ao movimento jianista, João de Boró Chaves, do Sindicato dos Trabalhadores e das Urbanas, Espírito Guedes Rodrigues, do Sindicato dos Carregadores e Sacadores de Café, o João Gonçalves Neto, que era do Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários, os ônibus, o Antônio Guardieri, que era do Sindicato dos Bancários, e o Bernardo de Abreu Madeira, que era do Sindicato dos Comerciais. Esses cinco têm essa ideia de criar o Fórum Sindical de Debates e é a evolução dele que vai levar a criar condições de unidade que permitirão as greves futuras. E o objetivo central do livro é exatamente tratar dessas greves. A ideia não era fazer um trabalho histórico com... quase acadêmico, até porque acadêmico eu nunca fui, um trabalho histórico com referências bibliográficas, com pesquisas, não. Era contar a história como, digamos assim, eu me lembrava dela, tendo-a vivido intensamente. A primeira greve vai ocorrer, que é a primeira greve geral, no dia 1º de junho de 1960. O Fórum de Debates tinha sido criado naquele ambiente, qual era a situação? O presidente da República era Juscelino Kubitschek, o governador do estado de São Paulo era o Carvalho Pinto e o prefeito de Santos era o Silvio Fernandes Lopes. Nesse ambiente, nós estamos falando de 1956, que é o auge dos chamados Anos Dourados, que era um período de grande efervescência política, de plena democracia, de amplos debates, de desenvolvimento das artes, da cultura, enfim, foi um período de grande florescimento no Brasil, em todos os aspectos, e, evidentemente, esse clima de liberdade foi o que possibilitou a audácia, digamos assim, desses cinco dirigentes sindicais de criarem o Fórum de Seguros Debates. A primeira greve ocorre exatamente no dia 1º de julho de 1960, mas ela ocorre nesse dia, nessa ocasião, e qual é o objetivo dela? O objetivo dela é uma solidariedade a 31 trabalhadores estáveis do munho paulista, que estavam ameaçados de transferência para um munho que se situava em Curitiba, no Paraná, e que era do mesmo grupo econômico, o grupo econômico inglês, que controlava o munho paulista na época. Naquele tempo, nós tínhamos o direito à estabilidade na consolidação da agência do trabalho, que permitia que dava ao trabalhador a garantia de emprego após 10 anos de serviço ao único empregador. Isso foi abolido logo no começo da... logo após o golpe de 1964 e substituído pelo Fundo de Garantia por Tanto de Serviço. E esses trabalhadores, esses 31 trabalhadores do munho paulista eram todos estáveis, ou seja, eles não podiam ser mandados embora sem que recebessem indenizações significativas, porque a demissão de um estável sem justa causa impunha ao empregador a obrigação de pagar um salário por ano de trabalho. E havia alguns trabalhadores desses que estavam no munho há 30, 35 anos, trabalhando. Alguns trabalhavam no munho há mais tempo do que tinham de vida. Então, mais da metade da existência deles tinha sido dedicado ao munho. E, evidentemente, que trabalhando no munho paulista, ali na Rua João Pessoa, ao lado do cemitério do Paquetá, junto ao Porto, evidentemente, eles tinham construído toda a sua vida em Santos. Então, você determinar que, por necessidade de serviço, esses trabalhadores fossem transferidos para a cidade de Curitiba, no Paraná, ainda que houvesse uma possibilidade legal, isso era, evidentemente, uma manobra para forçá-los a pedir demissão e, assim, abrir mão do direito de estabilidade. Os trabalhadores resistiram, a questão foi levada à justiça do trabalho, eles perderam, eles ganharam aqui na, ganharam na primeira instância em Santos, mas foram derrotados por 4 a 2 no Tribunal Regional do Trabalho. e não aceitaram a decisão. E nem eles, nem o movimento sindical. E aí o fórum se ligou, o debate já, então, com alguma corpulência muito maior do que tinha quando a sua fundação, já reunido por cerca de 45 sindicatos, começou a se envolver e a exigir que se chegasse a um acordo considerável e, como isso não se chegou, então, foi sendo preparada a greve, ou seja, esses primeiros movimentos são de fevereiro de 1960 e a greve só realmente eclode no dia 1º de julho de 1960, ou seja, praticamente cinco, seis meses depois do início dessa luta dos trabalhadores do Moinho Paulista. Essa é a primeira greve, é uma greve que praticamente obtém a solidariedade de toda a cidade e paralisa completamente a cidade de Santos e eu me recordo bem que estava um dia muito bonito e parecia um, era uma sexta-feira, mas parecia um domingo ou feriado, estava a cidade completamente paralisada, foi uma impressionante manifestação de força e também de solidariedade. a um desenvolvimento posterior, finalmente os trabalhadores conseguem mesmo com a interferência do presidente Juscelino Kubitschek, eles conseguem derrubar a derrubar a conseguem um acordo com o empregador que os demite pagando todas as indenizações devidas. E o encerramento dessa greve, desse movimento foi muito bonito porque é uma passeata que sai ali do sindicato dos carregadores e sacadores de café no final da Boa João Pessoa, dirige-se em direção ao prédio do Inho Paulista e ao chegar lá aquela imensa massa humana, os trabalhadores que, os morrageiros, eles saem do meio da multidão e fazem um dão-se-as-mãos que abraçam os prédios do sindicato e cercam os prédios do Moinho como se fosse um grande abraço no local de trabalho deles. Então, foi realmente um momento muito empolgante e dentro daquele ambiente maravilhoso do final da década de 50, em que o Brasil vivia um tempo de plena liberdade e plena democracia. A segunda greve se dá dois anos depois, já com o Fórum. Nesse meio tempo, ocorre a posse e a renúncia do Jânio Quadros, muda-se completamente o panorama e o Jânio Quadros renuncia sete meses depois, em 1961, àquela tentativa de golpe dos ministros militares, à resistência. Não se chega no Fórum Nacional de Debates a um acordo sobre a greve geral, mas o Porto é paralisado, o Porto de Santos é paralisado e não chega a ser uma greve geral, mas é um movimento importante. E, finalmente, entra no regime parlamentarista, que foi o acordo feito pelo Tancredo Neves para superar a crise. O João Goulart toma posse como presidente da República, mas parte dos seus poderes de governo passam ao primeiro ministro que é eleito, que é escolhido o próprio Tancredo Neves. Isso começa, então, a experiência parlamentarista do regime republicano. Nós tínhamos a experiência parlamentarista no Império, mas começa, então, a experiência parlamentarista do regime republicano. Em São Paulo, Carvalho Pinto continua sendo governador do Estado, e em Santos, o prefeito Silvio Fernandes Lopes é substituído pelo prefeito José Gomes, que foi, na verdade, candidato a vice-prefeito. Ele só foi eleito prefeito porque o prefeito eleito, que era o engenheiro Luiz La Scala, sofre um acidente de automóvel no dia em que recebe o diploma de prefeito e vem a falecer antes de tomar posse. Então, José Gomes, que era o vice-prefeito, toma posse no prefeito e governa até ser cassado em 1964. Mas essa segunda greve de 1962, ela ocorre no dia 1º de julho de 1962, no dia 8 de maio de 1962, e ela é feita em solidariedade aos trabalhadores petroquímicos de Cubatão, que tinham os direitos trabalhistas claramente violados pelas empresas estrangeiras ali do polo petroquímico, o Nion Carbide, Estireno, Alba, enfim, todas aquelas empresas que não pagavam-se a alubridade, não cumpriam o turno de 6 horas de trabalho, os turnos eram de 8 horas sem ter opção para refeição, para coisa nenhuma, enfim, uma série de... Essas reivindicações começam, são apresentadas, os patrões não dão nenhuma... nenhuma... nenhuma resposta, o Carvalho Pinto tenta uma intermediação que fracassa, e há uma repressão policial muito intensa contra os petroquímicos em Cubatão, em greve, contra os piquetes, e, finalmente, o Fórum de Esquerda de Debate decreta a greve geral nesse dia 8 de maio de 1962, e a greve é um sucesso completo, paralisa praticamente toda a Baixada Santista, e no dia... Isso depois de o Tribunal Regional do Trabalho também ter dado ganho de causa em favor dos empregadores. E, mais uma vez, se consegue um acordo que manda para a lata de lixo a decisão da Justiça do Trabalho, e as reivindicações dos trabalhadores são praticamente todas elas atendidas. Isso vai acumulando uma força muito grande, e as greves se dão, com exceção da repressão que houve em Cubatão, mas a greve geral mesmo não teve repressão alguma, e se dá num ambiente de outra vez um feriado. mas o debate político era muito intenso, a luta política era muito intensa em termos federais, porque o João Goulart queria recuperar os poderes de presidente da república, e evidentemente as forças mais conservadoras não estavam dispostas a abrir mão do parlamentarismo. Então, num determinado momento, o João Goulart indica para primeiro-ministro o Clementino Santiago Dantas, que tinha sido ministro das relações exteriores, era um homem tido pelas forças de direita e pelos militares como um esquerdista. E os sindicatos saem em apoio do nome do Santiago Dantas, mas o Congresso derruba a nomeação do Santiago Dantas, não aceita o Santiago Dantas, não conduz o Santiago Dantas ao cargo do governo-ministro. Então, se decreta, e aí, em função disso, no dia 5 de julho de 1962, se faz uma outra greve geral, essa de natureza puramente política, por um governo nacionalista democrático, e contra a indicação do Auro Morandrade, do senador Auro Morandrade, que diante da resistência do Congresso ao nome do Santiago Dantas, o João Goulart tinha indicado o Auro Morandrade para primeiro-ministro. E a greve, então, é uma greve tipicamente política. E o resultado disso são dois. Por um lado, o Auro Morandrade teve que renunciar, ele não assumiu o cargo de primeiro-ministro. Mas, por outro lado, acendeu um início de reação contra o Fórum Sindical de Debates do patronato da Igreja Católica, que, na época, tinha uma posição bem, bastante conservadora, e começa, então, uma nova situação em que as greves gerais não vão se dar naquele ambiente de calma e tranquilidade, mas começam a ser hostilizadas pela pressão dos setores conservadores da cidade, da Baixada, contra uma sequência de greves gerais que que iam sendo muito próximas umas às outras e que, naturalmente, desorganizavam. E havia muita gente realmente que não estava satisfeita com aquilo, achando que estavam começando a exagerar na utilização desse instrumento tão importante como era a greve geral. e há, então, há um movimento nesse sentido e, finalmente, por volta de... Nesse mesmo ano de 1962, de 1962, já em meio a essa confusão e o surgimento de divisões do movimento operário, algumas lideranças católicas e sindicais, círculos operários, alguns dirigentes sindicais, eles começam a se mobilizar e, finalmente, fazem uma divisão e saem do Fórum Sindical do Debate e criam um movimento sindical democrático. Começa a haver um racha no movimento sindical decorrente daquela... ainda daquela greve política. quem toma a direção é a maioria da Câmara Municipal de Santos e a igreja e na figura do bispo Dom Indílio José Soares, na época, e o... e a associação dos comerciais, tanto de Santos como de São Vicente, além de clube de diretores logista, Lions Club e outras entidades do gênero. Nesse ambiente já de divisão e bastante conturbado, os trabalhadores da CMTC, tanto motorneiros e cobradores de bonde como os motoristas e cobradores de ônibus, entram em greve. Entram em greve por reivindicações específicas da categoria. Não havia nada importante. E o prefeito, no caso José Gomes, de uma certa... se apoia nesses setores do movimento sindical democrático e, como assim, em oposição ao foro social de debates e não atende às reivindicações. A diretoria do sindicato está visivelmente comprometida também com esses setores do movimento sindical democrático, mas ela é sucessivamente derrotada nas assembleias do sindicato pela massa de trabalhadores e, finalmente, não sai acordo e há uma nova greve geral, essa já no dia 12 de setembro. Nessa greve geral, o aparelho repressivo do Estado, embora o governador continue sendo Carvalho Pinto, e o aparelho repressor do Estado cai com toda a força contra o movimento sindical, são realizadas centenas de prisão, enfim. E aí acontece um fato muito curioso, porque na noite em que vai se deflagrar a greve, numa assembleia gigantesca lá no sindicato, na época, chamava-se Sindicato dos Operários Portuários, ali na Praça Tereza Cristina com a General Câmara, com aquele auditório gigantesco que vinha na época, consegue-se obter do prefeito um determinado acordo que poria fim definitivamente à greve. Só que a polícia e o judiciário, as ocultas, tinham aberto um inquérito e decretado a prisão preventiva de toda a diretoria do Fórum Secretário de Debate e mais alguns líderes sindicais. isso chega à Assembleia logo depois que o acordo entre o pessoal do SMTC e a Prefeitura é realizado. Chega lá e os líderes sindicais que estão cumprindo a prefeitura decretada vão para a clandestinidade e os substitutos deles mantêm a greve geral. E aí a greve geral se dá no meio de um tumulto. A paralisação não é tão grande nem tão pacífica. Há uma repressão policial violenta. Trouxeram até o Brucutu, aquele blindado lá, o Brucutu, que era chamado Brucutu, e mais de 400 soldados da polícia militar vieram para Santos. E a repressão foi violenta, mas a greve geral, no que eram setores essenciais, porto, refinaria, petroquímicas, transportes coletivos, enfim, nos setores básicos da economia, a greve foi total. E durou cinco dias. Porque só recuou quando a justiça recuou e revogou a prisão preventiva dos líderes sindicais. então, nesse momento, cinco dias depois, a greve terminou. Essa foi, portanto, em 1962, nós tivemos três greves gerais em Santos. Aí é um período mais ou menos longo em que as coisas se acalmam, o Fórum Sindical de Debates muda um pouco a sua proposição, o Geraldo Silvino, que era dos petroleiros, deixa a presidência, que passa a ser exercida pelo Vittelbino Ferreira de Souza. Vittelbino era um líder sindical ligado a figuras do movimento jianista, como Mário Covas, mas ele sempre foi um sindicalista independente, sempre se manteve numa posição independente, muito combativo. Ele era apenas o líder dos metalúrgicos e, portanto, o líder dos trabalhadores da Cozipa, que eram alguns milhares. Então, o Vittelbino assume o Fórum de Debates e o que acontece em 1963, a quarta greve geral, que se dá no dia 2 de setembro de 1963, praticamente um ano depois, é quando o... é uma greve que começa com a greve dos enfermeiros. Os enfermeiros nunca tinham feito greve, mas começa com a greve dos enfermeiros e aí é uma situação interessante, porque rapidamente se chega com todos os hospitais a um acordo que poderia pôr fim à greve e evitar a greve geral, mas a Santa Casa resiste ferozmente. Na verdade, olhando hoje as coisas à distância, aquilo já era a preparação do golpe de 1964, já eram as provocações destes dados. O governador, então, o Jango, tinha reassumido suas funções presidenciais, mas o governador de São Paulo era o Adhemar de Vargas, que junto com o Lacerda, o Magalhães Pinto e o Ildo Meneghete, da Guanabara, de Minas e do Rio Grande do Sul, estavam planejando claramente o golpe de Estado. E essa greve, então, é uma greve muito violenta, é um choque muito violenta, é uma situação muito interessante, que eles fazem uma tentativa, eles simulam um acordo, levam todas as lideranças sindicais para a Prefeitura, enganam, inclusive, o prefeito José Gomes, dizendo que está sendo feito um acordo. Os trabalhadores, a Assembleia Intersindical, está reunida nos sindicatos operários portuários, a liderança sindical toda reunida na Prefeitura, aguardando a finalização do acordo, todo mundo praticamente desmobilizado, e o que eles fazem? A polícia cerca o prédio da Prefeitura, cerca o sindicato dos operários portuários, onde estava a Assembleia Intersindical, cerca o sindicato dos empregados portuários, que servia de queijê, de greve dos enfermeiros, ou seja, isola as três partes do movimento. E aí, vou deixar para vocês verem no livro, há uma movimentação, há algumas providências, uma movimentação, há uma tentativa da polícia do Ademar de Barros de invadir os sindicatos e fazer uma cara de piscina, e se consegue contornar isso, mas a greve dura cinco dias e meio, finalmente se consegue chegar a algum, enfim, os líderes sindicais que tinham sido presos e trabalhadores também são todos soltos, e se chega a um acordo, os enfermeiros prosseguem em greve e no final acabam conseguindo se contornar a resistência da Santa Casa e se fazer um acordo com a ajuda da Câmara Municipal de Santos e do Prefeito e do Governo Federal. Essas são as... E, por fim, a última greve, que é a greve contrária ao golpe que se dá, então, começa no dia primeiro de abril de 1964 e vai em Santos, ela permanece até o dia 3, quando, por falta de qualquer tipo de reação, os trabalhadores começam a voltar ao trabalho, no porto, no serviço de transporte coletivo, até em Cubatão a resistência é maior, na Cozip, na refinaria, eles mantêm a greve até dia 6 ou dia 7 de abril, quando, finalmente, eles se rendem lá às tropas do, então, o major Erasmo Dias. E, com isso, então, termina o fórum de debate ser fechado. Uma outra sindical, a entidade central sindical, os homens, chama-se União dos Sindicatos da Orla Marítima de Santos, tinha sido criada em 1962 para tratar das reivindicações específicas dos trabalhadores do porto. Essas duas centrais são fechadas, os sindicatos invadidos, as diretorias destituídas, nomeados os interventores, e, enfim, aí o movimento sindical movido. Então, este é o fulcro central do livro, que são essas cinco greves gerais e toda as informações relativas às negociações, aos entendimentos, às decisões, da justiça central, tudo está reunido no livro, documentado, de modo que qualquer um que queira fazer uma pesquisa terá uma... desses acontecimentos terá no futuro uma fonte segura para isso. Quando estava pensando no livro, a ideia era... Eu poderia ter feito a exposição pura e simplesmente como um jornalista, em forma de reportagem. De uma certa forma, como faz o... o Tolentino que escreveu esses três livros sobre a história do Brasil, agora está escrevendo o quarto, sobre a escravidão, ele apresenta a história como uma reportagem, como se fosse um jornalista, estivesse vendo os fatos de narrar. Mas considerei que isso tornaria a leitura um pouco difícil, pesada. Além disso, seria... há certas nuances, vamos dizer, da parte não pública desse movimento todo, que era a forte influência do Partido populista desses acontecimentos, seria difícil de caracterizar bem, porque teoricamente o Partido era clandestino, era ilegal. Então, teria que haver toda uma explicação. Ficou... Me pareceu uma exigência criar duas personagens, que é um jornalista que acompanha os fatos como jornalista e, portanto, vê toda a parte pública e um outro cidadão que é um militante com outro jovem, como ele, são amigos, que é um militante comunista, e por meio do qual essas informações, digamos, não públicas são trazidas para o livro. E colocando essas duas personagens ficou mais fácil construir a narrativa sob a forma de uma espécie de romance histórico, que me pareceu ficou mais, pelo menos para quem leu, ficou mais palatável, mais agradável. E, para encerrar o livro, vamos dizer, para trazer o passado para o presente, há um epílogo em que esses dois jovens, já passados 30 anos, se reencontram num mundo completamente diferente daquele em que eles já tinham vivido a juventude e tinham presenciado todos esses acontecimentos. E, então, eles fazem as suas considerações a respeito da evolução do mundo, etc. Essa foi a estrutura que achei que seria mais interessante para trazer para os dias de hoje acontecimentos que, de uma certa forma, já são um tanto quanto remotos. de uma maneira que não cansasse o leitor, não o tornasse, não ficasse, assim, muito chato para ser o meu objetivo. E, finalmente, temos um pós-fácil que foi uma questão muito interessante levantada por um amigo que me colocou quando ele, quando conversei com ele só a respeito do projeto do livro, ele me colocou uma questão muito interessante, ele disse, escuta, não se esqueça do seguinte, Santos era, nos anos 60, a cidade mais importante, maior, mais importante econômica, economicamente, do Brasil, excetuadas sete capitais de Estado. Então, Santos era uma cidade relativamente rica, com uma burguesia, chamada, usou o termo histórico, ligada ao porto, às atividades de navegação, grandes bancos e grandes negócios, uma classe média numerosíssima e uma classe operária bem remunerada aos trabalhadores do porto, ganhavam mais do que os seus congêneres no Brasil inteiro. então havia uma certa homogeneidade social e a cidade era uma cidade que podia se considerar uma cidade rica. E a pergunta que ele me colocou era a seguinte, como num ambiente desses, uma cidade com todas essas condições, se desenvolve um movimento sindical tão forte e uma influência tão grande do Partido Comunista? rigorosamente essa questão que ele me colocou me obrigou um pouco a visitar a história e a história de Santos é uma história toda vinculada a movimentos de luta. A primeira greve de que se tem notícia no Brasil se deu no Porto de Santos ainda ao tempo da escravidão dos anos 70 do século XIX. era uma greve de carregadores de café por aumento salarial. Depois, Santos tem uma série de greves, ocorre uma série de greves em Santos ainda mesmo antes da chegada dos imigrantes e que portavam a ideologia principalmente dos espanhóis que eram muito numerosos em Santos. Santos tinha mais portugueses e espanhóis e os espanhóis traziam muito do anarquismo que dominava toda a região da Cataluña e por isso durante um certo momento Santos foi chamada a Barcelona brasileira. E essas greves e esses primeiros movimentos antecedem até a própria criação das entidades sindicais, das entidades de representação operária. Essas vão aparecer no começo do século XX, em 1906, em que se organiza o primeiro congresso operário brasileiro e quando começam a surgir as primeiras organizações. Mas o movimento operário em Santos e grevista já tinha, em 1905, se faz a primeira greve geral em Santos e a primeira greve geral no Brasil. Depois, logo em seguida, tem outro. E assim vai, então, há toda uma tradição que o movimento anarquista é com a derrota, com a vitória dos bolcheviques na União Soviética, na Rússia, a criação da União Soviética e o movimento anarquista vai perdendo força e os comunistas vão ganhando muito mais posições. E a coisa interessante, a primeira comemoração do 1º de maio no Brasil se deu em Santos. comandada pelo Centro Socialista de Santos, que tinha como presidente o pai do poeta Martins Fontes, que é considerado um dos introdutores do marxismo no Brasil. Enfim, e depois, tão logo formado o Partido Comunista do Brasil, em 1922, o primeiro candidato comunista que concorre a uma eleição é na cidade de Santos, é um garçom que concorre a venedora, perdeu a eleição. Mas, enfim, isso dá um significado de que a cidade sempre esteve muito ligada aos movimentos renovadores da sociedade, no Brasil e no mundo. e isso vai não crer, quer dizer, o fórum que há os debates aos homens e essas greves são, na verdade, uma expressão no começo dos anos 60, que é um período de grandes liberdades democráticas, é a expressão de todo esse passado que teve aqui, alguns detalhes curiosos. por exemplo, em 1947, se não me faz a memória, o Partido Comunista foi posto na ilegalidade, ele tinha ganho a legalidade em 1945 na deposição do Getúlio, participou da Constituinte de 1946, teve até um trabalhador de Santos, o João do Pacheco da Silva, estivador, que participou da Constituinte, mas logo depois, em 1947, no governo do Dutra, eles arranjam lá um pretexto para colocar o Partido na ilegalidade. E aí, em 1948, também se não me faz a memória, é uma eleição para a Câmara de Vereadores e, como o Partido não podia mais concorrer, ele concorreu com uma sigla chamada PST, uma sigla PST, e dos 31 vereadores, os comunistas, e aí, como eles não podiam se identificar como que eles, eles tinham que eram candidatos do Prestes. O Luís Carlos Prestes era, na época, uma figura lendária e o secretário-geral do Partido Comunista, e tinha sido senador enquanto houve a legalidade. Então, eles se apresentavam com os candidatos do Prestes. E, dos 31 vereadores, o tal PST, que eram os comunistas, elegeram 14. e mais dois aliados. De modo que, nessa eleição, o Partido saiu da eleição com a maioria absoluta na Câmara Municipal. Só que todo mundo foi cassado depois, claro. Logo em seguida, caçaram todo mundo. Mas, isso revela, assim, a força dessas ideias no meio sindical de Santos, pelo menos até 64. Depois disso, houve muitas mudanças, e houve muitas mudanças, tanto tecnológicas como sociais, e hoje, provavelmente, as coisas são diferentes. Em suma, essa é a ideia central do livro. E eu fico à disposição para algum esclarecimento que vocês queiram que sejam prestados. Acho que tentei ser o mais sintético possível. Embora advogado tenha mania de falar demais, então, quero me desculpar. É só. Ninho? Sou eu? Bom, primeiramente, eu quero agradecer ao Corvo uma informação que eu não sabia. Que a ideia de escrever o livro se iniciou com a homenagem que o gabinete do Uriel propôs na Câmara Municipal. Uma homenagem justa que, logo que o Uriel entra, porque o Uriel não foi eleito vereador, foi o primeiro suplente. quando ele entra como vereador, com um ano e seis meses, eu já tive a ideia. Nós precisamos homenagear o Corvo, figura ímpar dessa cidade. E aí discutimos no gabinete com a Rana e com o Uriel e depois chamamos o Uriel. E ele concordou e vestiu a camisa. Vamos fazer uma homenagem para o Corvo. E aí o Corvo diz que foi essa homenagem que o levou a fazer o livro. muito obrigado. Muito obrigado por essa homenagem que você está fazendo é a mim. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí eu lembrei que a Cláudia já começou a fazer a pesquisa logo no Corvo. Então, a gente vai juntar. eu li o livro numa tarde só, uma tarde até meia-noite, porque aqueles fatos eram muito vivos para mim. Eu não era dirigente sindical, nem porque nem era um trabalhador na época, mas eu militava na juventude comunista. e em 61 comecei a militar no centro de estudantes, aonde aprendi muito com o Corvo. Em 68, a gente, em 66, nós a gente eliminamos, íamos retomar o centro de estudantes. E todo aquele ensinamento do camarada, eu usei lá. Não vai falar só de política. nós temos que, a massa tem que ter esporte, lazer, e a política vem junto. A primeira coisa que eu fiz quando fui eleito no Grêmio Estudantil Castro Alves no Martim Afonso, que a tarefa que eu recebi foi essa, você vai para o Martim Afonso. Eu fiquei assustado porque eu nunca fui um chefe de estudioso, mas fui e cumpri a tarefa. Foi, compramos uma barraca de praia, como essa que tem na praia aí. Aquilo foi um sucesso. a estudantada ia lá todo fim de semana. E assim nós conseguimos devolver o nosso trabalho e fizemos duas manifestações antes. Seguindo as orientações do camarada de 64, nós não fomos secretários. Na frente das manifestações, quem estava? Esmeralda Tarquinio, Chico Prado, Gastoninho Henrique e mais outros políticos aliados nossos que estavam na frente da passeata contra a ditadura. Tudo isso foi ensinamento do Corvo. Não foi... A ação dele não acaba em 64. O ensinamento continua e continua até hoje. Continua até hoje. Falando do livro, é uma maravilha. Só o Coro podia escrever esse livro. Só ele. E nenhuma outra pessoa teria condições de escrever esse livro como foi escrito. A inteligência do Edu, do Rubens, figuras que se mesclam. E a tristeza depois foi ver o Nove demolido. Eu queria, quando vim encontrar você, eu queria perguntar quem era o dono do Nove? Mas depois aí não lhe usa se você fala que era da Santa Casa. Eu achava que aquilo era do partido. Era da Santa Casa e a Santa Casa destruiu aquilo. o livro espelha bem a influência que o que existia de melhor nessa cidade tinha no movimento sindical. Agora, a ação do Corvo não era só uma ação no movimento sindical. Ele tinha a ação de um centro de estudantes. Quando nós fomos fazer um congresso da UPS, União Paulista de estudantes secundários, o grande orientador quem foi? Foi o Coru. Não sei se você lembra, quando nós saímos da casa da filha do Joãozinho, que íamos fazer uma uma pichação contra o bloqueio de Cuba e que foi todo mundo preso, o Maraíno, o Gerson Martins, o Chico, o Onó, o Primarijal, o Maê, o João do Souto. saímos de lá. Quem que orientou aquilo, apesar de ter uns camaradas brilhantes juntos? Foi um camarada. Então, ele dirigia ali, tinha a sociedade de melhoramento de bairro, que tinha uma central na Baixada, que também era dirigida pelo secretário político, tinha o Amorim, que era a tarefa dali. mas as discussões do secretário político dava sempre era importantíssimo. Então, ele era um menino perfeito, que naquela época era um menino, 21 anos, 22 anos, nós que já temos filho com mais diversidade, a gente fica lembrando como aquele menino conseguia fazer tudo aquilo. Que inteligência rara. Agora, também é o seguinte, não foi de graça essa inteligência. no livro ele fala, o pai dele gostava de escutar música clássica. Então, ele era um homem, devia ser um homem de mente aberta e inteligente. Passou isso para o filho. Então, isso é, essa é uma história que tem, ele precisa completar essa história. Essa história do movimento radical está completa. Falta o resto. você vai ter uma tarefa para se pensar o que fazer com o resto. Será que dá para fazer mais alguma coisa? Então, é isso, muito obrigado pelo seu livro. Você cumpriu a sua tarefa com muita sapiência. e eu fico orgulhoso, orgulhoso de ter tido alguma influência nisso. Eu logo, um amigo, um homem simples. então, fico feliz com isso. Hoje, continuei a minha luta, hoje estou na Associação Cultural José Martins, que é uma associação de solidariedade a Cuba, que está há 63 anos bloqueada pelo imperialismo americano. E cada vez esse bloqueio aumenta. Agora, na pandemia, faltava até comida, faltava eletricidade em rádio em Cuba. Porque, há quem diga, ah, mas o petróleo da Venezuela. Mas, a Venezuela não tem navio. Os navios não levam petróleo para Cuba, porque, senão, depois não vão nos Estados Unidos e, às vezes, as leis americanas, elas alcançam terceiros. Então, a gente continua lutando e, hoje, a tarefa maior é a luta contra o bloqueio de Cuba para salvar a vida dos cubanos e das crianças. Agora, o Fidel falou, e é verdade, milhões de crianças essa noite dormirão com fome. Nenhuma delas é cubana, com todo o sacrifício dele. O pai, o governo, todo dia, dois litros de leite para as crianças. Vão para a escola, lá tem alimentação, tem uniforme, tem tudo. O grande esforço de Cuba é com as crianças e com a juventude. Então, essa é a nossa luta. Até o dia que for embora. Um abraço, camarada. eu vou pedir uma licença porque alguém entrou e fez uma pergunta a respeito do sentimento decorrente da cassação do meu mandato pela Câmara. Rapidamente, só respondeu. Eu não trato do assunto no livro porque o livro é focado, o objetivo do livro é mostrar as greves gerais. Quer dizer, contar a história das greves gerais e não... Por isso, eu, na verdade, fui eleito depois que praticamente todas as greves tinham se realizadas. Com relação à cassação do mandato pela Câmara, sentimento evidentemente é de triste, evidentemente sua bala, mas não foi muito... Não foi uma surpresa porque, na verdade, na verdade, eles me caçaram por uma questão ideológica. Eles caçaram porque eu era um incômodo porque sempre existiu no Brasil, desde a colônia até hoje, que se chama essa classe política que ocupou o Estado depois da independência e até hoje manipula o Estado a favor dos seus interesses. Então, os vereadores estavam lá, eram parte dessa classe política e eles se sentiam muito incomodados com a minha presença e com certas colocações que eram feitas. Muito mais por isso e muito menos pela questão ideológica, até porque dois deles, o Fernando Oliva, que era o chefe da turma mais conservadora e o Renato Ferreira, que foi o imbecil que subscreveu lá o meu pedido de caçação como mídia de salvação nacional, eles tinham declarações públicas que eu juntei depois na humanidade de segurança dizendo que eu era um homem altamente democrático e defensor da democracia. Então, o problema não era esse, o problema é outro. O problema é que realmente aquele moleque lá incomodava a cacete. E se se desenvolvesse muito, ia incomodar mais ainda. Então, era preciso cortar o mal pela raiz. Essa é a sensação que eu tenho. Muito bem, era só o que eu tinha para dizer respondendo a essa questão que foi colocada aí no meio. Plínio? Plínio? Posso falar? Meu caro Plínio? Alô, alô? Bom, é... pelo jeito foi concedida a palavra. O livro é uma obra confessional, é um livro histórico para Santos, é histórico em si. O livro é aquilo que os franceses chamam de Romain Acléptico. Temos aí personagens, um deles é o Alter Ego, óbvio, do Corvo. O livro tem um parentesco, uma parecença com duas outras obras para a nossa história sindical brasileira. A primeira é uma que eu insto, eu peço que vocês procurem conhecer. porque ainda é pouco conhecida, que é Os Navios Iluminados, um livro escrito por um grande médico da mesma estirpe do doutor Silvério Fontes, médico socialista, correspondente com o Pasteur, já citado, pai do grande poeta Martin Fontes. O doutor Ranufo Prata foi médico pneumologista do sindicato, dos portuários, da estiva, dos anos 30, dos anos mais ideológicos do mundo, e ele escreve este romance, que também é um documento histórico sobre as lutas dos trabalhadores portuários brasileiros, mais precisamente santistas. Escreve a partir da atmosfera do bairro do Macuco e do estuário. O doutor Ranufo Prata foi amigo, mantenedor do maior escritor brasileiro, ao lado do Machado de Assis, Lima Barreto. O doutor Ranufo Prata foi um humanista raro, que nos deixou essa obra-prima e eu, respeitada internacionalmente e pouco conhecida pelos santistas, pelos brasileiros, Navios Iluminados. E o segundo livro, um livro, um tríptico, três volumes do grande romancista brasileiro, depois seria deputado federal por São Paulo, ao lado de Marighella, ao lado de Mário Schemberg, deputado na mesma ocasião em que nós elegíamos 31 vereadores na Câmara de Santos, um deles, um grande poeta, Thay Bucadórmiga, e o Jorge Amado escreveu um livro, de grande relevo social, político e literário, intrínseco, que foi os subterrâneos da liberdade. Subterrâneos da liberdade que tem como pano de fundo a luta antifascista, a luta antigetulista no Estado Novo, o Getúlio no Estado Novo e nos bastidores do Partido Comunista e dos nossos ideais socialistas em São Paulo e em Santos. E agora nós temos a Sagrada Trindade da história do sindicalismo brasileiro e santista com o livro do Luiz Rodrigues Corvo, Santos e Trânsito, o sindicalismo aguerrido, que tem valor literário, sim, tem valor histórico, óbvio, e, deixa eu fazer algumas considerações, como ele mesmo disse, ele tem uma amplitude intersindical, desde enfermeiros da Santa Casa a motorneiros, temos aqui a citação de sindicalistas históricos para a Santos e para a Brasilidade, Oswaldo Lourenço, Valdemar Neves Guerra, o Geraldo Silvino, já citado, Leonardo Reutemann, mas também, como disse o Conde e o querido Ortega, o livro fala sobre tempos que têm também uma aparecência, uma ligação com aquele, aquela atmosfera, aquela ambiência do neorrealismo italiano, a fraternidade entre os trabalhadores, o companheirismo entre os militantes, desde o jornalismo até a estiva, me lembra o neorrealismo italiano de Hector Escola, Nós nos amávamos tanto, e também o heroísmo sindical de Gianfrancisco Guarnieri em Eles Não Usam Black Tie. O livro cita uma grande jornalista santista que eu cheguei a conhecer, felizmente, adolescente, minha colega na Rádio Público Santos, e, por questões até minhas, pessoais íntimas, foi uma vanguardista, Rosinha Mastrângelo. É o livro também, em flashback, de trás para frente, e vai a São Paulo nos tempos da boca não santista, da boca paulistana, do Lalicorni. É um painel do Brasil pré-transmodernidade, pré-internético, de um mundo humano, demasiado humano, como diria o Nietzsche, um mundo absolutamente epidérmico, anímico, espiritual e concreto, um mundo não digital, um mundo analógico. Já falei sobre isso, sobre o livro, mas gostaria de lembrar que o livro também poderia, e ele vai continuar, espero que sim, vai ter desdobramentos biográficos, históricos, em outros livros, assim se pede, lembrando que o Pedro Navo, o maior memorialista brasileiro, só começou a editar os seus livros depois dos 75, 80 anos. Doutor Corvo, poderia ter um subtítulo poético, Confesso que Vivi, remetendo às memórias do grande Pablo Neruda, Prêmio Nobel de Literatura, e para você ter a dimensão da grandeza de Santos, um dos maiores poetas do século XX, Prêmio Nobel de Literatura, dedicou dois poemas à nossa cidade de Santos. O livro também cita Jean Paul Sartre, o livro fala sobre o background, aquilo que se lia nos anos 60, aquilo que se ouvia, as canções que foram evocadas no livro. Enfim, mas eu quero também lembrar que Santos Sindical, Santos Resistente, comemora este ano 200 anos da independência do Brasil, antes da independência oficial, oficialesca. Há 200 anos, um jovem chamado Francisco Chagas se levantava no porto de Trapiches de Santos contra a tirania portuguesa e pela liberdade. Francisco Chagas, o Chaguinhas, que também foi esquecido, criminosamente, o Santista, foi trucidado, morto, com muita dificuldade, de maneira miraculosa, eles não conseguiram fuzilá-lo, ele foi enforcado, dando nome ao bairro da liberdade e à igreja dos enforcados no coração da nossa querida São Paulo também. Santos, depois, faria parte da luta de João Cândido contra os maus tratos, a crueldade contra marujos no porto de Santos nos anos 10. Santos decretou a abolição da escravatura no teatro no trato guarani um ano antes da princesa Isabel, Santos de Quintino Lacerda. Santos, e há 100 anos atrás, depois do surto anarco-sindicalista dos italianos, dos espanhóis, Santos resistia contra o fuzilamento de dois idealistas, Saco e Vanzetti. Santos que depois iria resistir ao aportamento, à chegada e ao abastecimento de navios franquistas logo depois da Segunda Guerra Mundial. Santos, que foi palco de comentários de louvor pela bravura dos seus sindicalistas e trabalhadores por um jovem que por aqui passou nos anos 20, já escrevi sobre isso, chamado Oshimin. Santos que participou da história literária do Brasil ao lado da história política, tendo como ponto de convergência a saga do Partido Comunista. Já falei em Jorge Amado, mas poderia falar Marighella, eleito também pela força do Porto de Santos. Portanto, esse é o meu agradecimento, os meus comentários gerais. O livro também vai até 68, lembrando pelo relato do Carlos Condes do Corvo. Na mesma época, no segundo batalhão, na linha 1, como disse o Corvo, ficaram dois jovens militantes da mesma envergadura do doutor Corvo, presos em Santos, o Franklin Martins e o José Dirceu. Portanto, aqui foi o cenário, foi a grande plataforma em que o Brasil se rebelou desde sempre. e a minha fala agora é um apelo à continuidade desses relatos com um viés ainda mais autobiográfico e revelador de tudo que se viu, viveu, nesse confesso que vivi dos anos 50, 60, e sem nenhum cinismo ou nenhuma amargura, algo muito sutil, chegar aos 80 anos, contar e ainda acreditar, sem exagero otimista e, como disse o Ortega, sem sectarismo. Nós precisamos resistir a todos os fascismos, resistir à precarização, voltando de maneira mântrica aqui à minha fala sobre o horror econômico, eu falo em horror econômico porque eu remeto a um livro de uma economista francesa chamado Viviane Forresta. Eu quero chamar a atenção que nos últimos três, quatro anos, em função da inteligência artificial, o mundo precarizou e extinguiu meio bilhão de empregos, meio bilhão de empregados, ou seja, de pessoas empregadas substituídas pela inteligência artificial ou pela máquina. O relato do Corvo, a obra-prima que o Corvo nos deu, já nascida a obra-prima, um livro necessário para esta questão específica e ampliada para o campo do humano, tem hoje um universo muito mais mórbido e assustador. afinal, qual é o futuro do trabalho? Afinal, o ser humano vai se tornar descartável? Muito obrigado. eu gostaria de passar a palavra para um atuante sindicalista, já fazem mais ou menos 30 anos que está na lida do sindicalismo, que é o Cavalcante. Cavalcante, uma pergunta meia provocadora para você. com essa sindicalista depois de todo esse histórico que foi colocado agora. Mais uma vez, boa noite a todos. Preliminarmente, eu tinha duas perguntas para fazer para o doutor, mas ele mesmo já respondeu em relação ao livro. E eu confesso que estou curiosíssimo para ler o livro e vou o livro com toda certeza. Em relação ao provocador premium, como é ser sindicalista, eu caí no mundo sindical em 97, quando eu entrei no sindicato. Eu antes participava um pouco, mas não ativamente, não inserido no mundo sindical propriamente dito. Então, em 97, eu fui para o sindicato. e eu confesso a vocês, eu vi, pelo menos no âmbito portuário, de uma forma geral, em relação aos outros sindicatos, eu acompanhei com muita tristeza o que aconteceu no movimento sindical. Algumas vezes, inclusive, em detrimento até dessa própria memória que nos foi colocada aqui, que tem várias outras, mas foram colocadas aqui algumas. A memória sindical de Santos, que sempre foi considerada como, bem apontaram aí, a Barcelona, mas também a Cidade Vermelha. e na época pós-ditadura, tudo o que aconteceu, que a cidade passou, o que os dirigentes sindicais passaram aqui, os que labutavam pelo socialismo, pelo Partido Comunista, e eu vi com muita tristeza, boa parte dessa memória, ela ser lembrada com o correr dos anos, ela ser lembrada, ela ser servida de exemplo, toda essa história ficou um pouco relegada, e a partir principalmente dos anos 90, as transformações sindicais, porque o que a gente vive hoje em termos de reforma sindical, reforma trabalhista, tudo isso que nós passamos, que nos impingiu, não só de forma legal e técnica, mas também antecipadamente, antecipadamente, de forma indireta, através de propagandas massivas, de criação de ideias, de mensagens subliminares, na cabeça do próprio trabalhador, e que, infelizmente, não foi percebido pelas lideranças. E hoje a gente colhe esse resultado. e eu percebo também uma tentativa atual de se resgatar um pouco da forma como foi feita essa história, trazer para o presente, para o movimento sindical, embora com todas as dificuldades que se apresentam. A luta vai ser grande, porque eu vejo, eu percebo que a primeira coisa que tem que se fazer, tem que se labutar, são nas ideias, nas ideias, principalmente na cabeça do trabalhador. O trabalhador está muito distante, muito devastado, muito, ele não acredita muito mais no movimento sindical e, consequentemente, na política também. Aliás, na política ele não tem nem tempo, não tem nem tempo hábil, nem tempo na cabeça dele para ficar pensando essas coisas do jeito que o dia a dia está massacrando, cada vez mais massacrante na cabeça do trabalhador. Mas aí é onde entra as lideranças, as lideranças políticas também, as vertentes políticas, a responsabilidade de trazer para a ideia do trabalhador, além do resgate, o conceito verdadeiro do que é o movimento sindical, a importância dos sindicatos, a importância da política nos sindicatos, mas da política verdadeira, da política boa, não a política de interesse, a política de conveniência, como houve, como já houve durante várias vezes. Isso é o que eu acho que a tarefa mais difícil que se tem hoje. e eu entendo também que toda essa batalha, essa modificação necessária, se faz necessária, não há como fazê-la sem que se conheça um pouco da história e como que foi a história, como que foi a história do movimento sindical, a história do movimento político. As pessoas precisam ter um pouco de consciência sobre isso. Porque na história do ser humano não existe muita novidade em relação ao trabalho e ao capital, aos sistemas econômicos, aos sistemas políticos. Sempre há uma alternância, sempre há uma alternância. Eu sempre digo que na história do capital-trabalho sempre houve alternância durante a história do homem. Ora o capital está por cima e dominando bastante, ora o trabalho. Tivemos uma época em que o trabalho estava bem firmado, estava bem fortalecido, mas aí alguma coisa aconteceu que começou a se perder. A gente sabe que não é muito difícil entender isso. Há uma série de fatores que contribuíram para isso. E a mudança que entendo que precisa ser feita começa no campo das ideias e no conhecimento da história. O conhecimento da história política, principalmente da nossa cidade, o conhecimento das lutas que foram feitas, porque senão eu acho muito difícil para poder se resgatar a ideia do trabalhador, para trazer ele para participar, para ele voltar a acreditar, voltar a acreditar no movimento sindical, voltar a acreditar nos bons políticos, aprender a votar. Hoje está difícil até você conseguir convencer um trabalhador da sua base como votar corretamente. Olha, não vota naquele que aquele é assim, vota nesse. Ou então, nem indicar em quem votar, mas pelo menos indicar em quem não votar. Qual a eleição mais importante? Para tudo isso está muito difícil e o trabalho vai ser muito árduo. Então, voltando ao tema do livro, que é, que é, na verdade, o motivo dessa live, eu realmente, doutor Corvo, eu estou estigadíssimo para poder ler, vou ler, vou comprar o livro, vou ler, e tenho certeza que vai ser, vai ser muito bom, e deve estar muito, muito bom mesmo. Obrigado a todos. Conde, por favor, se posicione, depois eu tenho uma pergunta aqui feita pelo Neto, Neto, lá do ABC, para o doutor Luiz Conde, por favor. Sim. Conde, por favor. Está sem fone, Conde. Juntando o seu filho, Conde. Está sem o telefone, sem o microfone. Continua. Continua sem o seu fone, Conde, você não está conseguindo. Ok, agora, estão vendo? Sim, agora sim, por favor. Perfeito. Eu queria perguntar ao Corvo, qual o próximo livro? Eu também gostaria de saber. Há duas ideias. Uma delas é desrespeito ao... uma delas é desrespeito à história de Santos. Acho que há pouca coisa a respeito à história de Santos devidamente compilada. Existem informações espalhadas por aí, talvez seja o caso de tentar reuni-las e, quem sabe, até romanciando um pouco. Mas é um projeto complicado, precisa de pesquisar bastante nas fontes, etc. Outro é um trabalho que já estou realizando há algum tempo e continua no sentido de algumas ideias para o Brasil. pelo menos para deixar alguma coisa aí. E um terceiro são alguns contos que eu vou escrever de vez em quando e que talvez algum dia eu consiga reunir em algum livro. Há um outro livro com uma porção de crônicas que eu escrevi ao longo do... desde 2015, mas esse eu ainda não... Esse está pronto, mas eu não sei se vou publicar ou não, porque são... É minha visão de uma série de questões dos mais variados tipos, mas esse eu não sei ainda se vou publicar. Agora, em termos de projetos, seriam esses dois, esses dois grandes livros aí. Agora, alguém me fez uma pergunta sobre uma divergência entre o meu livro e Sombra sobre Santos. Eu não sei de qual é o período dessas dez greves gerais. A primeira greve geral em Santos foi em 2005. Agora, eu não sei se é o mesmo período e se não está havendo alguma confusão, porque eu falo das greves gerais, daquelas que realmente se destinaram a paralisar a cidade inteira. Mas, nesse período, houve um grande número de greves parciais, incluindo muitas no Porto. Então, mas realmente greves gerais que eu tenho a notícia ao longo desses últimos 60 anos, são essas seis a que eu me referi. eu lia o livro há muito tempo, o livro Sombra sobre Santos. Aliás, o preparador desse meu livro foi um dos coautores desse livro, o Ricardo de Oliveira, que atualmente está morando em Portugal. e ele não me fez nenhuma objeção com relação a isso. Ele é um dos coautores desse livro Sombra sobre Santos. Mas, eu não sei, não posso, não me recordo de que eu conheço dessas, as greves gerais que eu conheço são essas seis. E posso garantir que nesse período de 60 a 64 não houve mais do que seis greves gerais. agora, se for lá para trás, é possível que encontrem mais algumas greves gerais. Como eu falei, a primeira foi em 1905. E há greves até ainda no tempo do Império, no começo da República. A quantidade de greves em Santos é uma coisa que nesse período então era uma quantidade muito grande que chegou até a indispor boa parte da opinião pública com o movimento sindical. É isso. Respondi as duas perguntas. Creio eu. Nilson, faça suas considerações. Depois dessas considerações, vamos passar para o fechamento da nossa live. Tá bom. Bom, eu só tenho a... Como eu posso dizer, elogiar o trabalho do doutor Luiz Rodrigues Corvo por essa excelentíssima obra. E assim como disse o Cavalcante, já estou também oriçado para poder comprar o livro e ler porque me despertou muitas curiosidades, muitas delas das quais eu não tinha nem ideia de que havia acontecido, porque eu sou de 1965. Então, grande parte dessa história eu não vivi, né? E acho muito importante, acharia muito importante que todos os dirigentes do sindicato pudessem realmente ter esses dados para continuar a luta e poder também estar falando aos seus representados o quão difícil foi de chegar até onde nós chegamos e por conta muitas vezes de uma má eleição e uma não sabedoria para votar, nós perdemos grande parte dessas conquistas, conquistas essas que morreram pessoas, pessoas foram aprisionadas, pessoas foram banidas do Brasil para não morrerem e nós vemos a política do jeito que está nos dias de hoje. Trabalhador independente de tudo aquilo que perdeu, infelizmente muitos deles ainda apoiam o atual governo. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça de modo algum. Me lembro de determinados movimentos ainda protestando contra a reforma trabalhista eu me lembro de uma madrugada em que nós fizemos ali uma aglomeração ali na frente do colégio Maria Patrícia e aí essa aglomeração acabou impedindo que os ônibus que vinham da zona noroeste chegassem ao centro de Santos. então nós conseguimos fazer uma contenção ali de umas duas horas mas o que mais me impressionou foi que os trabalhadores quando passavam porque a polícia chegou e foi colocando a gente que nem gado pro lado da salsada né pra liberar uma um lado da pisca quando os ônibus passavam pela gente os trabalhadores que lá estavam dentro dos ônibus colocavam a cabeça pra fora e mandavam aquela cambada de vagabundo que tava ali trabalhar né é isso aí é uma coisa que eu vou demorar muito tempo pra me esquecer e a gente lutando pelo trabalhador então essa é a concepção do do trabalhador em relação ao dirigente sindical e aí depois daquilo nós fomos trabalhar e nós estamos vendo aí como é que está trabalhando o povo nos dias de hoje e depois veio a reforma da Previdência e lutamos também muitos achavam que tinha que ter e que tinha que ser do jeito que foi feito nós vamos estamos vendo agora aí colhendo os primeiros frutos de quem está se aposentando agora do que acontece com as viúvas e estamos na eminência de uma reforma sindical onde vai debilitar ainda mais o meu ponto de vista vai debilitar ainda mais o poder de defesa do trabalhador mas esperamos que nós consigamos reverter esse atual quadro porque só temos perdido nos últimos tempos só temos perdido o Cavalcante falou de altos e baixos eu acho que nós estamos há muito tempo nos baixos né e com o apoio do trabalhador que é quem está sendo prejudicado que é quem está perdendo que é aquele que está ficando sem o direito que é aquele que está sendo ainda mais explorado vendido por menor preço no seu trabalho que está achando bom essa é a minha mágoa nos dias de hoje eu entrei no Sintrafort antigo sindicato dos operários que foram foi citado aí pelo pelo doutor né entrei em 2015 antes disso eu militava mas mas especificamente em favor da né dos trabalhadores do meio onde eu me encontrava né fui trabalhador de turma depois eu passei para para maquinista ainda na codeste né então militava mais nessa área e em 2015 acabei vindo para o sindicato onde nós passamos por todo esse esse trágico é tempo de perda né porque foi tão difícil de conquistar e tão fácil de perder né complicado mas não podemos desanimar temos que continuar na na luta e reverter o quadro e confesso mais uma vez que estou muito curioso né de comprar esse livro para poder me instruir ainda mais né com com a história dos nossos heróis do passado que que levaram né embora com muita dificuldade mas tiveram também grandes vitórias né e tomar como exemplo algumas delas porque com certeza em grande parte nós estamos errando né então eu só tenho agradecer a todos os os participantes dessa live né o Carlos Fondi o Flávio o Aníbal o Luiz Cardoso Luiz Luiz Rodrigues Corvo que também né estou conhecendo praticamente a todos no dia de hoje o Cavalcante o Plínio só tenho a agradecer foi muito boa essa live eu acho que aqueles que participaram estão acrescentados em conhecimento depois dela muito obrigado a todos você quer fazer algumas considerações depois você encerra a live pra gente por favor o Flávio quer fazer algumas considerações eu quero em três minutos dois minutos se puder já estamos com duas horas tá e falar da necessidade da alegria deste livro estou à disposição do fórum meu caro Plínio um abraço aos amigos Carlos Fondi e ao Aníbal e aos companheiros Cavalcante e o Adilson Minuto eu termino com um poema um minuto e meio que vocês vão entender ao ver as esquinas do Brasil a miserabilidade e o que tem isso a ver com o livro do Corvo a luta é toda por justiça social e pela redenção do homem do homem diante das superestruturas de poder o poema de Manuel Bandeira curtíssimo de 1947 desejo um Feliz Natal um ótimo 2022 e contem conosco vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos quando achava alguma coisa não examinava nem cheirava engolia com voracidade o bicho não era um cão não era um gato não era um rato o bicho meu Deus era um homem o bicho de Manuel Bandeira muito obrigado uma boa noite Fonte você quer fazer essas considerações finais? Bom gostaria de dizer pelo que contou nosso querido amigo e brilhante Flávio Amoreira dessas ligações sempre com o santo a minha esposa Cristina é paulistana paulistana de nascença porque hoje em dia ela é uma apaixonada por santo e pelos santos que voltaram ela tem uma frase que ilustra bem que sintetiza bem o que o brilhante Amoreira nos contou a frase é a seguinte tudo começa e acaba em santo boa noite um abraço a todos Pai Corvo por favor agora as suas considerações finais Preni queria falar um pouquinho fala Aníbal bom o Marighella falava o seguinte não é o partido que faz o militante é o militante que faz o partido eu em determinado momento saí do PCB não me equiparam a presta Gregório Bezerra Marighella Marival Jacó Gorender mas saí não concordei com uma série de coisas organizamos um coletivo revolucionário arma da crítica e já decidimos que nós vamos pegar o livro do corpo e estudar esse livro os nossos jovens tem que conhecer o futuro nós temos alguns jovens que trabalham no porto são estudantes e nós temos que preparar esses meninos para o futuro eu queria só lembrar uma coisa eu contava na Juventude Corvo o assistente era o Bernardino aí um dia nós perguntamos para ele Bernardino com o desenvolvimento tecnológico na União Soviética como vai ficar o trabalho do homem responde ele o homem não vai trabalhar oito horas vai trabalhar seis, quatro dois, duas horas o Estado vai prover lazer cultura e divertimento para ele e esse é o sonho que todo mundo tem esse é o sonho o que não está acontecendo hoje hoje você pega o jornal a tribuna o que é que você vê os grandes empresários do porto estão estudando como movimentar o porto em nenhum momento tem um operário um trabalhador falando como que vai fazer para pagar o trabalhador o objetivo desses empresários é pagar um salário mínimo para cada um antigamente o trabalhador ganhava dinheiro o comércio bombava agora e nós vamos resgatar isso um abraço corvo um abraço para todos os camaradas que participaram dessa live corvo suas considerações finais por favor bom eu queria agradecer a atenção que vocês todos pensaram a realização dessa 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 live no chão um dia atualmente e e a oportunidade de mostrar um pouco desse meu trabalho o que eu gostaria de dizer entre os meus objetivos eu tenho eu reservei para a doação um livro alguns exemplares para serem entregues às bibliotecas dos sindicatos só que realmente hoje eu não tenho mais a relação os dados dos sindicatos existentes em Santos eu gostaria de dizer vocês podem de alguma forma me ajudar encaminhando via pode ser através do Flávio ou de alguém ou do Conte que tem os meus dados uma relação dos sindicatos pelo menos os mais importantes que ainda estão em atuação aqui em Santos para que eu possa encaminhar para a biblioteca deles esse livro aqui como doação pode ser de alguma utilidade no mais eu quero só ter a agradecer a vocês o tempo que dispensaram para esse meu trabalho e vamos em frente está só ascensão Plínio Fala Flávio bom se o Flávio for ter que entrar eu não eu só quero falar que você está sem som eu entendi você está sem som é só isso bom agora eu estou ouvindo agora eu estou ouvindo vou falar desculpe então retomando desculpe esse intervalo retomando eu quero agradecer em nome do Conselho Sindical Regional da Baixada Santista que tenho o Nilson como coordenador em nome da Associação Zé Martir e em nome do Fórum de Cidadania representado aqui pelo Flávio agradecer a todos os presentes né o Conde que eu tenho o prazer de conhecer hoje o Corvo que eu conheci no lançamento do livro dele por essa live que a gente fez e que na realidade ela está sendo gravada né que será parte de um acervo que a gente tem e dentro desse acervo talvez seja assim a live mais importante que a gente possa estar falando em termos de questão da história do movimento sindical da Baixada Santista então muito obrigado pela sua contribuição a aula que você deu para nós e vou entrar em contato com o Flávio para a gente ver esse processo de orações dos livros que você está pretendendo fazer então desde já a gente coloca como como referência o Flávio para que a gente possa fazer essas distribuições então agradecendo a todos e agradecendo a todo o pessoal que participou né o Neto Neto lá do ABC né a Fátima Queiroz a Eda a Maria Leite e todos os demais por terem assistido a nossa live até agora e obrigado por tudo e por todos boa noite senhores e até o próximo encontro nosso que provavelmente não vai demorar muito porque pelo que está delineando aqui o Corvo logo estará lançando mais um livro aí e gostaríamos de fazer parte do lançamento dele boa noite a todos boa noite a todos Obrigado.